Rafa! Minha batata tá pronta! Salve rapaziada do Integral TV! Bom, já que eu prometi, tô aqui fazendo, né? Batata que eu fiz aquele dia, o Renato tava de carbo baixo Ele chegou lá, eu tava fazendo, ficou morrendo de vontade Eu prometi que ia fazer pra ele Então, pós-campeonato, estamos aqui fazendo a batata E a gente viu no comentário de vocês aí Muita gente pedindo a receita, como foi que eu fiz Então já vou ensinar vocês a fazer essa batata Meu, não tem segredo, é simples E vocês vão ver que é bem rápido e fácil de fazer E a Tati tá aqui junto comigo Que ela vai fazer aquela panqueca que vocês tanto pediram A receita, então ela vai fazer aqui E vocês vão poder reproduzir essa panqueca na sua casa aqui Pra mim ficou sensacional Tiozão comi umas quatro panquecas que eram pra sair do tiozão Ele comiu umas panquecas, mas hoje eu vou comer a minha batata fecheada Vou comer a panqueca E enquanto a gente vai cozinhando aqui Nós vamos bater um papo E faça de conta que vocês estão aqui conosco Sentado aqui na mesa Faça parte aqui desse bate-papo com a gente E desse show gastronômico do nosso pró E da Tati Nutri aqui Rapaziada Então, batata, queijo... Tem que ter queijo na batata inteira Até pra fora aqui Tati, que eu vou fazer a nossa sujeira aqui Sal, pimenta... Quem é pimenta aí, Tati? Pimenta, tem ali ó Esse aqui? É Rafa, quantos tambores? Dois Ô, não vai comer minha batata aí não Com o gado Vai comer rápido ou é rápido? Era a minha? Tô de olho aqui, Rafa Eu vou começar um pouquinho Só uma batata rosti, né? Muito É uma espécie de batata grelhada Ralada e grelhada Tati vai ter que passar essa receita também Porque... Um pouquinho de azeite Tá difícil de controlar esse azeite Só um pouquinho Galera, agora a gente vai pôr no forno Todo mundo tá comendo a sua batata aqui Tô A gente pôr nada aqui no barraco Não A parceria aí, né? Tô bom? Muito Tô Aí agora eles vão pedir essa receita aqui, ó Vão Mas aí fica pro próximo vídeo Aí eu passo um botei rápido Ah, você é maluvinha, né? Porque eu tô com a batata e pedaça me cheia Muito bom Muito bom, né? Bom, primeira coisa Vamos falar sobre o vídeo passado Polêmico, vários comentários A galera Desacreditando Ah, desafio de comida Será que o O Rafa vai desafiar o Corbucci, por exemplo Não, não Primeiro, esquece Não era um desafio de comida A gente deixou bem claro no vídeo, né Rafa? Você queria saber como o seu corpo se comportaria Diante de tantas calorias Principalmente sujas Pra ver Você deu um feedback no final do vídeo Mas fala a verdade É pesado, né velho? Mano, é pesado demais, mano Demais, demais Porque É muita comida gordurosa, né? E tipo assim Eu não tô acostumado a comer Esse tanto de gordura Por exemplo, um dia de refígio meu é o quê? Dois hambúrgueres e duas batatas fritas Só que é uma refeição no dia E ali eu comi o dia inteiro de porcaria Mano, chegou uma hora que minha barriga tava estupada Eu não digeria mais Então a gente... Eu vi que é muito pesado, sabe? E... A gente vê o quanto é importante comer limpo, né? Porque pra todo o nosso sistema funcionar, né velho? É... Eu digo que o... O nosso esporte Ele ensina muito Como a nutrição Faz bem pro corpo, né? É Cara, é... A gente pratica isso todo dia No off-season ou no pre-contest A nossa alimentação É muito limpa É feita de alimentos saudáveis De qualidade O bem-estar Que uma alimentação saudável Traz É mil vezes superior Ao sabor momentâneo Que você tem da comida suja, né? Aquele prazer momentâneo Não sou eu É a primeira vez que esse bagulho é pinto Eu não sei o que tá cozinhando Eita Foi eu Pessoal, é... É um negócio legal Nos Estados Unidos Quase todas as casas Possuem um detector de fumaça Pra risco de incêndio De repente você tá dormindo Há um curto circuito, alguma coisa Em princípio de incêndio Esse detector de fumaça te avisa Só que... Quando você está cozinhando E essa casa Um... Dono da casa muito inteligente Coloca um detector de fumaça Mas não coloca Um exaustor E aí a fumaça dos alimentos Acabam fazendo isso Fica quieto! Fica quieto! Bom... Start dado No off-season No último vídeo Tem um protocolo já de off-season? Recebi um protocolo do Chris Mas não é um protocolo de off-season em si já É um protocolo pra eu seguir nessa fase de transição Que é o quê? Um mês, um mês e meio Que eu vou dar descanso pro corpo Vou treinar menos É... Vou fazer meus exames Que eu tenho que fazer Pra aí sim dar start no off-season Então... Eu deixo meu corpo se recuperando Nesse meio tempo Nesse meio do meio Pra quando eu voltar Estar inteiro nos treinos Estar inteiro na dieta Pra poder comer bastante E... Deixar o meu corpo É... Preparado pra essa fase Que vai ser Uma fase intensa Tanto nos treinos Quanto na... Alimentação Então eu tenho que Tirar o stress máximo aí Dessas preparações que eu fiz Né? E... Ver como tá a saúde Pra eu dar início No off-season de verdade Mas assim... Já tô com uma dieta mais calórica Né? Uma dieta... Você usa a enzima digestiva? Agora eu tô usando Enzima digestiva Porque é uma quantidade maior De proteína De carboidrato Então a enzima digestiva Me ajuda aí É... Pra eu conseguir manter Essas seis refeições Durante o meu dia Você usa probiótico? Probiótico Probiótico inclusive Eu trouxe da nossa viagem Lá nos Estados Unidos Então... Muito bom Isso ajuda bastante Na minha digestão Ainda mais porque é muita comida Meu irmão Não começou ainda O protocolo oficial De off-season Mas... Agora já é um pouco... Já é uma dieta mais calórica Eu acho que o período De off-season É o período Que a suplementação Ajuda mais É... Ajuda bastante Muito, cara Muito Você intercalar refeições líquidas Com sólida Pra bater as calorias do dia É muito importante É porque... Chega uma hora que você tá empapuçado ali De comer o arroz De comer o frango E... Talvez naquele momento Uma refeição líquida Vai te ajudar bastante, né? Então... É... Essencial aí Pra... Pra melhora da oficina E minha batata? Tá indo, mano Vamos ver Mano, o bagulho... Tiozão ficou bonito, hein? Tá bonito? Você gosta assim? Crocante? Dá um prato aí, Tati Pra nós Rolo! Isso aqui é te chamar de gordo na cara dura, viu? Não, não, não Ó o prato que ela vai dar pra mim E aí, Tati É isso aqui mesmo? Dieta? Dieta Tá bom Tem muita gente aqui A gente tem que dividir Tiozão comprometido Tá aqui a batata Aqui pra galera Mereço Merece, né? Pô, mereço Cadê o garfo, Tati? Primeira gaveta ali, ó Gente... Eu... Eu... Particularmente Eu gosto muito de comida Sempre foi assim Eu nunca fui um cara assim De lanche Pizza Hambúrguer Essas coisas Eu sempre optei por comida Eu gosto Então... É... Essa batata aqui Por mais que ela tenha o queijo Essas coisas É comida de verdade Eu gosto muito de comida de verdade E ela tem um simbolismo pra mim, né Rafa? O dia que você fez essa batata E o cheiro dominou a casa, né? Porque... Batata assando com queijo Chegou em casa eu tava incendiada Batata assada com queijo O cheiro é maravilhoso Era o dia que eu tava passando mais fome Porque a gente tava num baixíssimo carbo Você não tira o carbo Você baixa o carbo Então a insulina continua estimulada A sua fome só aumenta E eu cheguei na hora Que tava perto da minha refeição Nossa... No momento ápice da fome do atleta É esse momento Tipo... O dia de carbo baixo Chegando perto da próxima refeição Essa batata tem um simbolismo pra mim Porque no momento que eu mais Estava debilitado Eu olhei pra ela E eu resisti Todo atleta Ou toda pessoa Que está fazendo uma dieta agora E muitas pessoas que seguem o nosso canal São pessoas que estão ali focadas Não necessariamente pro palco Mas elas estão focadas Buscando Conquistar os seus objetivos pessoais No seu físico Tem momentos difíceis Momento de desafio O cara naquela dieta restrita Chega em casa A mãe dele acabou de fazer um pudim A mãe dele acabou de assar uma lasanha E ele resistiu àquela lasanha Ele resistiu àquele pudim Parece até fútil, Rafa Parece até banal Mas pra pessoa que tá fazendo a dieta ali no momento É uma conquista muito legal É uma vitória pessoal Poxa, eu resisti, eu venci Principalmente quem mora com os pais, né? Deve passar isso com uma frequência maior, né? Porque... Como a gente tem uma vida mais atlética Então a nossa família toda é mais atlética Mas... Você chegou num momento que eu tava lá Pós campeonato Fazendo uma batata Com um pouco mais de caloria E aquele momento que você chegou lá É um momento crucial, né? Pro atleta ali na fase final É aquela hora que ele tá passando a fome E que ele tá sentindo a reação no corpo dele Que ele sabe que no outro dia ele vai acordar melhor Não pode errar Não pode errar Então isso te gera... É... Uma vontade muito grande Daquele alimento que você tá presenciando Naquele momento E então tá comendo isso agora Eu sei que tem um prazer imenso aí Envolvido nesse... Nesse prato Eu sei... Tá fazendo dieta Tá batalhando Atrás do seu sonho Quando você chegar na sua casa E sua mãe tiver assando aquela lasanha E você resistir Não tem problema Não fica triste Porque você perdeu a lasanha Você ganhou Mais um dia De vitória na sua vida E quando você conquistar seu objetivo E vai ter um momento que você vai poder comer aquela fatia de lasanha Da sua mãe Ela vai ter um sabor muito mais especial Um sabor de vitória Essa batata Tá muito melhor, Rafa Do que aquela batata que você fez lá em San Diego Por um motivo Eu tô comendo essa batata Com os dois troféus Ali na bancada Ou seja Essa batata É a batata da vitória É a batata da vitória Você sabe que valeu a pena É... Sentir lá aquele cheirinho aquele dia E ficar só na vontade, né? Nesse momento Você cria uma vontade muito grande das coisas, né? De todos os alimentos Muito Porque você tá ali no ápice, né? Do... Do seu físico sem gordura E... Então você fica com aquela imagem marcada, né? A gente tava conversando aqui A gente tem o mesmo hábito Tipo de... Na finalização Assistir vídeos De comida Das pessoas comendo Porque isso te traz um... Sei lá Talvez um... Me satisfaz Um certo prazer de ver, né? Então você imagina a vontade Que não fica de quando você tá lá na... Semana final Chegar e sentir o cheirinho de uma comida ali Bem gostosa Isso te fica marcado na cabeça E você comer... Essa refeição, né? Esse seu prato que você viu Depois... De ter competido Depois de um... De uma vitória Traz um sabor especial, né? Pro prato Tem sobremesa? Tem sobremesa, né? Tô esperando aí a sobremesa, hein Tati? Vamos agora pra panqueca de um... Vamos agora pra panqueca de um... Vamos pra receita da panqueca proteica Whey 100% Duas claras e um ovo inteiro Nessa panqueca é uma receita bem completa Então nós vamos ter proteína Carboidrato da aveia e da banana E das frutas vermelhas No liquidificador Os ovos 150ml de leite No Brasil eu utilizo leite desnatado Porque esse leite de amêndade é muito caro Hum... Já está no final Duas medidas Bem cheias Esse sabor é muito bom Mas fica também bom com sabor de cookies Cookies cream O adoçante pode ser o xilitol Pode ser a sucralose 30 gramas de aveia Tanto faz Se for flocos finos ou em flocos Maior 30 gramas Eu quero dar uma dica pra vocês Porque eu recebo Tanto dos meus pacientes Quanto do pessoal É... No Instagram me pergunta Ai Tati minha panqueca não deu certo Fogo Mínimo possível Mais baixinho possível E deixa Deixa panqueca Quando ela estiver Douradinha De um lado Daí você vira pro outro Música Música Então... Deu... Quatro panquecas, ó... Uma quantidade boa, né? O Renato come assim Tá? Faz a panquequinha Enrola Leva pra comer nas refeições intermediárias Também fica bem legal Mas... Aqui eu fiz pro Rafa Um pouquinho diferente Creme em casa Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês Eu coloquei uma panqueca Aí eu peguei um iogurte Pode ser um iogurte mais denso, tá? Pra ficar melhor Pra ficar parecendo um creme Faça aí uma camada Aí frutas vermelhas, tá? Pode ser a fruta que você tiver em casa Se você quiser fazer com doce Pode ser um nut whey Que fica bem gostoso também Aí faz com o whey de cookies Aí fica melhor Moranguinho Música Vem ver cá Vem ver cá Essa é tua Já que a outra foi pro Rafa Ó... Pra ficar legal Agora deixa uma hora na geladeira Isso é mesmo Vamos respeitar a comidinha dos outros Eu vou ter que deixar uma hora na geladeira, Tati? Pra ficar mais gostosa Desculpa aí, mas essa não vai pra geladeira não Música Vamos ver Malabarismo Muito bom Galera Faz essa receita em casa Que vale a pena Porque realmente fica muito bom Dá um outro sabor aí Pra sua panqueca de De ovo Com whey E aveia Vale a pena Você quer? Tô só viciando Você comenta da panqueca Ela é sua? Uhum Então... Também que a gente casado Que tudo quer ser meu Rafa Ficou bonito, hein? Ficou bonito Começou a cair aqui Você sabe qual é a vantagem dessas coisas, Rafa? Toda pessoa que não tem preguiça na cozinha Ela consegue levar a dieta por mais tempo E de forma mais prazerosa O básico funciona Arroz, ovo, frango E batata Funciona Olha cara O problema é Que se você levar isso Todos os dias da sua vida A vida inteira Você Vai ser um cara Mal humorado E amargo Ou Você tem a segunda hipótese Falhar Porque o corpo e o cérebro pede Prazer E o prazer A galera acaba indo buscar Um alimento totalmente ruim Gastar um pouquinho mais de tempo E fazer Uma refeição mais saborosa E tem como, né? Sim Tem como Porque A gente que vive disso todos os dias A gente tem que se reinventar A gente tem que querer inventar É o que eu falo Você tem que querer achar a solução pro seu problema Então tipo Se comer Tá sendo um problema Porque tá lá o arroz O frango De sempre Você vai e arruma uma solução Como que eu posso fazer? Ah, faço um bolinho Aí vai de você inventar Ter criatividade Paciência Mudar o tempero Mudar o tempero Mudar tudo E é legal porque Na internet a gente tem bastante opção Hoje a gente já tem bastante opção Como aqui Agora a gente tá dando opção pra galera Fazer um tipo de batata Fazer uma panqueca Que fica muito saborosa E muito nutritiva Isso aqui é uma refeição de dieta Tranquilamente Tranquilamente Aí vai de acordo com a sua dieta Mas é uma refeição que dá pra você levar até praticamente ali o campeonato E outra Pra uma pessoa que quer no dia a dia um físico estético bonito e limpo Isso faz parte da sua dieta Isso faz parte da dieta Tem que comer E detalhe né cara Nossa panqueca feita com o whey mais vendido do Brasil Que é o Whey 100% Sem contar que o sabor indiscutível né Não tem nem o que falar Saboroso Esse aqui por exemplo A Tati utilizou a edição limitada boa de aniversário Mas o de cookies também vai muito bem Os dois são os melhores De sabor pra mim né Se você não sabe O Whey 100% É o Whey mais vendido do Brasil É o Whey que você usa da integral médica 100% É o Whey mais vendido do Brasil E você viu que lançou agora de caputino? Caputino? Uhum Ai na veia hein Tô louca pra experimentar Já coloquei no meu pedido Vou colocar no meu pedido Pra colocar na veia de manhã Sério? Quem gostou do vídeo? Dá um like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Quem gostou da receita? Pede mais? Eu quero mais tá Isso aí pessoal Quem curtiu compartilha Deixa com a gente aí o nosso like Tamo junto Tchau Tchau